Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabras da peste, vai começar mais uma A Barra do Leste Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabras da peste, digam zona, peste, zona Pra todas as mina firmeza, pra todas as mina firmeza, pra todos os cabras da peste, digam zona, peste, zona, peste Aê Satisfação, todo mundo, sentimento é um som, não sei se esse ano foi o melhor ou o pior Em questão de rima ou em questão de vida, só sei que eu me entreguei pra caralho esse bagulho de batida De rap, de hip-hop, de vir rima pros parceiros, nós fazia essa porra ser vane o dia inteiro Mas da sua via a gente até ficou bem claveiro, e assumiu de verdade o lifestyle, eu freestyleiro Mas não pega nada, a gente continua na estrada, a rico preto que também é camarada Mas eu vou falar da minha vida, não quero falar da sua, não vou prestar minha atenção no que a gente faz na rua Não quero nem saber de você, você pouco me interessa, porque o que me interessa é que a vida é realidade, não é peça Pega nada bour humano Pega nada Pega nada Pega nada Pega nada Pega nada Se faz batalha também que me fez ser incrédulo Porque três anos parece que foram três séculos Que eu me entreguei de verdade nessa parada E vi acontecer, tive um dom da improvisada E corei várias batalhas, conheci uns camarada Conheci uns parceiros, umas parceiras A rima verdadeira cê sabe que nós segue nessa estrada E hoje nós continua aqui ainda na tristeira Fazendo acontecer cada vez que eu abro a boca Mandando rima louca, provando, não tô de touca Tio, por que cê tá ligado, mano? Essa que assina? É, as rimas saem da boca, então trafico rima Tio, e nem tô indeciso, sou mais preciso Não venha tentar atrapalhar igual dente inciso E aí, vai lá pro primeiro, o Alde! Aí, pra um só e quando voltar, dirá a forma que aconteceu Todo mundo fez sua atenção, então vamos votar Vai lá pra quem gostou das rimas do Basque! Barulho pra quem gostou das rimas do Pronto! Uoooooooo! Preto 1 a 0, quem terminou? Com essa! Solta o grito DJ! E aí, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Eu quero ver ou vai matar! Eu quero ver! Sangue! Rio que cês querem ver! Sangue! Sangue! É isso mesmo mano, é os versos improvisados bem bolados Pode ir pra que eu seguro o legado Aí, nem quero ser filho de delegado Mas tô na final, já me sinto realizado Fiquei a acontecer, o meu dia fugir da hipocrisia E eu tô com alegria em mim Só a ousadia que é os versos sem fim E eu tô aqui dominando o universo Com os meus versos eu faço acontecer Tudo que eu quero e espero Mas não me desespero Fiquei assim, sei que eu fui um dos mais sinceros E sei que quando eu abri a boca Eu só mandei versos de sincero Falei tudo que eu queria, se eu gaguejo, foda-se Se não gostou, mova-se Foda-se, se acomoda-se Faz o que você quiser, caralho Mas é a realidade A gente sempre foi um dos mais sinceros Desde a época que a gente colava lá na Romero Às vezes a gente só queria ganhar E essa fita de folhinha a gente até foi fissurar Mas de um tempo depois eu peguei pra mim Que não corria atrás da vitória É o que faz ela vir Tá ligado, João? É tipo Você vinha aqui e não se importar em fazer bonito Manda risa pros camarada E senta-pala Não quero ganhar Só quero saber meu espaço de fala Saber que com o microfone na mão Vários irmãos tão dando uma tensão E às vezes pode sentir ação Pra amanhã ele fala Eu vou botar um nome Saber que eu posso até vir E ser igual qualquer homem Que venha aqui fazer rima Que não é comum Porque esse bagulho pode ser feito por qualquer um Terceiro 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 É uma vibe Monstrona Não precisa ficar Essa Tá ligado Essa sininha Quem começa? É mas vocês tão amando Tá ligado Fazendo difícil Por que mano? Sapatão Toca a fita Quem começa? Aí é a final galera É a final Terceiro Batalha da leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive Queima das verdadeiras Batalha da leste O bagulho é a trincheira Só sobrevive Queima das verdadeiras Pessoal tá sabendo Essa é a final Certo? Nem começa aí Do bagulho É o preto que começa É 4222 Mano Eu quero o Belejinha DJ Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É a final Caralho A final Porra Ei 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 Ai Não adoro Acab Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Fazer umas rimas assim, no meio da briga Essa vibe lembra até a leste lá das antigas Quando eu comecei, pode pá, e vinha rimar E minha mãe nem queria deixar eu batalhar E eu brotava de chinelo e regata Fazendo uma rima naquela que já é farta Empata, o jogo, nós desempata Nos acréscimo, porque mano eu sempre rimo Como se fosse um dia sétimo A leste das antigas eu até também lembro Comecei a colar até aí nos meados de dezembro Eu vou lá pra assistir, às vezes nem dava o nome Porque eu não me senti o suficiente homem Porque eu via o nível dos caras que tava até rimando Ficava até com medo, achei que eu ia tá apanhando Mas aprende meu fruta que a gente só se destaca Se nós aprende a resolver, colocar a cara a tapa Só que eu lembro esse papo amigo, no amigo Eu tava no shopping taquero e você tava lá perdido Onde a batalha da leste, aí, ouro, sem replay Eu falei, ô, mas só pode encostar que eu sei Eu também sabia desse dia, eu tinha visto você rimar E falei, acho que esse cara aí vai me ajudar Nesse dia eu lembro até que foi nesse caminho Na noite pudeu, eu perdi pro moto e sempre deu foguinho Realmente é intrusão, verso na sessão Acho que tava chovendo e teve que ser no terminal de busão E nós, fez um free, pode pra irrelevante Quem ganhou foi o arrombado do guinho e o diamante Eu lembro bem desse dia e depois eu sempre fui ágil Eu fui nesse dia e depois não falta em nenhum sábado Depois de uma volta até voltei Mas hoje eu voltei e sabia que nessa fita que eu sempre esperei É, pode paga o mano, sabe que eu nem sou pro Novski Eu não voltei, mas se tivesse falta eu era o Lewandowski Mas falando que pro Novski diz se eu sentiu Deita as antigas até um salve pra se eu dou o guio Não meu parça, só que essa fita não foi tão interessante Na falta se é ele, mas como se ele é centro-amante Não, desculpa, eu tive que te falar uma fita meu parça Agora aqui não iludo Mas no futebol eu tô tipo ele fazendo 5 gols de abinuto Foddball meu manete que é o intuito Você assiste demais, o preto joga muito Essa que é a diferença, essa é a prática Você não vai praticar mais um homem sendo escravo da maca Ah parça, você tá ligado, no fute você só fala E aquele mano é pouco fute e muita mala Nós te conhece puta, que cena é verdadeira E você acha que joga muito porque cola com chuteira e caneleira Aê, barulho pra esse terceiro round